Pessoal, vamos falar sobre o mercado livre, que vai começar a aceitar criptomoedas, hein? Olha que notícia boa! Essa notícia foi sugerida por Xandão, Enroscoa Toga no Barroso, Ancap Lito, Rodrigo Pereira, Ursão Ancap, Esportes, Adelícia dentro das quatro linhas e impressora do Ciro Gomes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma boa notícia aí na popularização do uso do Bitcoin como uma moeda de fato, né? Veja, esse caminho do Bitcoin é um caminho longo até a aceitação ampla, até estar todo mundo usando isso. Não vai ser uma coisa para ano que vem, para os próximos cinco anos, mas em algum momento vai chegar. E está cada vez mais próximo. Hoje em dia você já tem vários sites, vários locais que você pode comprar coisas com o Bitcoin e a gente deu um passo importante com o mercado livre entrando nessa história, né? Vocês sabem, o mercado pago é o braço de pagamentos do mercado livre, né? Tem cartão de crédito, tem um monte de coisa. E o mercado livre, através do mercado pago, vai incluir o criptoativo nas próximas semanas. Ou seja, ainda não está funcionando. Se você for comprar alguma coisa lá no mercado livre, ainda não tem a opção para você comprar com o Bitcoin, mas em breve isso vai estar lá. Olha que coisa interessante. Realmente é uma coisa, uma evolução muito grande nisso daí. E abre um caminho enorme para as pessoas usarem o Bitcoin aí numa forma mais próxima ao realmente o interesse, né? Que é o uso como moeda. Eu não sei se vai ser via Lightning Network, Eu não sei se vai ser direto na rede principal do Bitcoin, exatamente como vai ser. Eles não estão dando dicas aqui, mas a gente imagina que vai ter alguma coisa que vamos ficar sabendo muito em breve esse tipo de coisa, né? O PayPal já está acontecendo, já está usando também o Bitcoin, então eu imagino que vai ser alguma coisa similar para lá com isso, né? E o bom desse tipo de coisa é que acaba chamando o resto do mercado a também usar o Bitcoin, né? Porque, veja, se você vai comprar alguma coisa, Magazine Luiza, Americanas.com, esse tipo de coisa, mas se você quiser pagar com o Bitcoin, agora o mercado livre parece ser a melhor opção, né? É lógico, esse tipo de coisa você ainda tem, ainda enfrenta o problema da eventual fiscalização do governo, é uma empresa grande, então certamente o governo vive enchendo o saco deles, vai querer pegar a informação de quem comprou o que com o Bitcoin e coisa e tal, Então, é muito importante fazer aquele truque de sempre ter uma carteira entre o que você vai usar da sua carteira principal e o que você vai comprar nesse lugar, né? Veja, eu não sei, se for Lightning Network, é um problema menor, né? Você já compra pela Lightning, você transfere o dinheiro para a sua carteira Lightning e compra lá. Se for da Mãe Net, lembra, é preciso, é importante você evitar ao máximo transferir coisas na sua carteira principal. Sempre mantenha uma carteira intermediária que você, dali, você controla o que vai para a sua carteira principal, justamente para evitar a questão de privacidade, né? Com o Taproot, o Bitcoin ficou um pouco mais privativo, mas ele ainda consegue ser rastreado. Então, por exemplo, se você compra alguma coisa e paga com uma carteira específica, com uma transação específica, o governo fica sabendo que aquela carteira originária é sua, né? Porque foi você que comprou aquele produto, ele tem uma ligação lá com o seu nome, seu endereço e tudo mais. Então, vamos supor que você tem uma carteira com 200 bitcoins e você vai lá e compra um produto qualquer no Mercado Livre e paga lá com bitcoin, uma merrequinha, coisa e tal, mas agora o governo sabe que você tem aquela carteira com 200 bitcoins e aquela carteira é sua. Isso é um risco que você deve evitar. Sempre use uma carteira intermediária nessa situação, né? Enfim, é muito positivo que o Mercado Livre esteja entrando nisso daí. E eles estão dizendo que vão permitir investimento em cripto. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, tá? Porque o que eu entendi daqui é que você vai poder comprar, vender e manter criptomoedas. Eu já falei pra vocês que eu não considero criptomoedas no investimento. Eu sei que tem muita gente que investe em criptomoedas, como tem gente que investe em dólar, né? Aqui no Brasil é perfeitamente razoável a pessoa comprar dólar esperando a desvalorização do real, aquele valor acaba crescendo, né? No final das contas. Mas moeda tipicamente não valoriza. Moeda não tem uma fonte de renda específica, né? Você tá apostando na especulação. Pode ser que dê dinheiro? Sim. É só você comprar num valor baixo, vender num valor alto, você ganha. Agora, sinceramente, eu acho que não vejo como investimento como principal. Vejo mais como proteção, né? De qualquer forma, é assim que vem aí o pessoal mais antigo que não entende muito bem o que é o Bitcoin. E daí, eles vêm dessa forma. Porque o que ele tá dizendo aqui é que você vai poder comprar e vender e manter criptomoedas, né? Comprar produtos e coisa e tal. Me parece uma coisa muito interessante, realmente. E veja, isso pode criar justamente todo um ecossistema de pessoas recebendo e pagando coisas em criptomoedas, né? Porque você começa a ter fonte de renda e coisa e tal. Você já tem alguns sites como Fever, que você pode trabalhar como freelancer e receber em Bitcoin. Tem um monte de coisas assim que você pode ir fazendo e saindo dessa matriz estatal de dinheiro estatal que tá falindo, que tá podre e que vai acabar a qualquer momento, né? É o que eu falei pra vocês. Tomem muito cuidado com o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.